Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo certinho por aí? E no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha pra você usar aí no seu rosto. Antes, lembrando que antes de passar qualquer coisa no seu rosto, é super importante você fazer um teste alérgico, tá? Qualquer produto que for passar no rosto, teste alérgico antes. E essa receitinha, ela pode sim passar em todas as partes do rosto. Só que hoje a gente vai focar na testa, essa parte do bigode chinês e código de barra, tá bom? Então se você tá interessada, já vai deixando o joinha nesse vídeo. Aproveita pra se inscrever no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos assim, todos os dias, preparado com muito carinho pra vocês. Vamos usar pouquíssimos ingredientes, bem fáceis. Se você faz receitinha carinha caseira, com certeza você tem esses ingredientes em casa. Eu tenho aqui uma colherzinha dessa pequenininha aqui ó, de farinha de arroz. Caso você não tenha farinha de arroz, já nessa forma aí na sua casa, você pode preparar a sua. Você vai pegar uma xícara de arroz cru e não lavado e vai liquidificar. Quando liquidificar, vai ficar um pozinho. Mas você precisa de um coador, de uma peneira pra passar e se certificar que não vai ficar nenhuma pontinha de arroz pra não machucar a sua pele na hora em que você for passar a aplicar a receita, tá bom? Pode guardar essa misturinha, essa farinha de arroz aí no potinho. E aí você vai usando pra preparar as receitinhas pra cuidar da pele, do cabelo. São diversas receitas que você pode fazer com a farinha de arroz. Tem aqui também ó, bem pequenininho e quase sumindo aqui, a vitamina E. A vitamina E você encontra nas farmácias e drogarias. Tem desde R$20 até R$70. Então você vai comprar aquela mais baratinha, a marca que for mais baratinha você vai comprar. Dentro dela tem o óleozinho e é esse óleozinho que nós vamos usar. E a solução fisiológica, né? Quem faz receitinha caseira não fica sem em casa. Bora lá preparar a nossa receita. Vamos preparar aqui uma misturazinha. Vamos colocar a quantidade suficiente que eu preciso fazer tipo um cremezinho, sabe gente? Vamos misturar porque é esse cremezinho que a gente vai aplicar na pele. Ó, eu não vou precisar mais colocar solução fisiológica aqui dentro não, porque senão vai ficar muito fino, muito aguado. E eu não quero que fique muito aguado e nem quero que fique uma pasta também não. Eu quero que fique assim ó, tá vendo? Nessa consistência aqui. Até porque a gente vai aplicar com a pontinha do dedo, então tá ótima essa consistência. Feito isso, a gente vai pegar a faca, a tesoura e aí a gente vai cortar a vitamina E e ó. E vamos colocar aqui dentro. Mexeu, mexeu bastante. E tá pronta. Já dá pra acreditar que já tá pronto. Agora a gente vai passar essa misturinha na área da testa, essas áreas que tem rugas. Vai passar também no bigode chinês, no código de barra, no cantinho do olho, muito cuidado, né? O pé de galinha, muito cuidado pra não entrar no seu olho, tá certo? E vai esperar aí de 5 a 10 minutos pra isso aqui fazer efeito. Depois você vai lavar o seu rosto. E é só isso, gente. Fácil demais. Muito fácil, né? Você deve aplicar isso aqui até 3 vezes por semana até você ter um resultado desejado, aquele resultado que você espera ser alcançado. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita, se inscreva no nosso canal que a gente tem vídeos como esse todos os dias preparado com muito carinho pra vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.